Olá meus amigos, aqui é o Giva do KBG e no vídeo de hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre o setup que eu tô pretendendo montar que serve até pra quem se interessar, pra quem quiser serve também de uma dica, serve de dica também pra quem tá montando aí um PC ou tá fazendo uma atualização também no setup também ou quer começar um PC novo ou quer de repente trocar a plataforma e já automaticamente já trocar por uma plataforma praticamente uma plataforma mais atual aí eu na minha pesquisa aqui, achei essa plaquinha aqui no Mercado Livre uma B450 da Gigabyte muito interessante, R$487 com frete grátis aqui pra minha região beleza, muito bom preço eu a princípio queria aquela AB350 da Gigabyte também que tem uma construção parecida com essa porém só encontrei dela no site do Kaboom e no momento no Kaboom tá em falta não encontrei, aí eu achei isso aqui uma boa opção visto que um chipset parecido aqui eu encontrei no site da Pichal por R$489 no boleto, o R$489 no boleto sem frete aqui, o frete nem tá incluso mais caro com aquele modelo lá do Mercado Livre aqui na terabyte também, aqui na terabyte também tá R$499, tá um pouco mais caro e também não tem o frete eu acho que 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 é o mesmo preço aqui no mercado livre no Kaboom temos a mesma situação R$489 no boleto, quer dizer a vista e sem frete visto que aqui eu encontrei o melhor preço e eu gostei da construção dessa placa aqui se alguém tiver algo contra ou já conhece ou já usou essa placa, deixa nos comentários aí que eu aceito a dica entendeu, eu tô fazendo pesquisa ainda e a princípio foi esses modelos aqui que eu achei interessante porém a que me ganhou aqui pelo preço e pela situação foi essa aqui do Mercado Livre por estar R$487 em 12 vezes sem juros e o frete tá incluído aqui pra mim, beleza? então tá ótimo aqui, beleza? processador, eu tô pretendendo usar esse aqui, o Ryzen 5 1500X R$283 mais R$7 de frete que vai me custar R$290 aí a galera fala, pô, mas o R4, o R5 1400X está aí R$280, beleza? mas eu olhei as configurações, as velocidades e eu gostei desse aqui, ele é um pouco mais rápido e eu já tenho um cooler pra usar aqui, que é aquele Dark Void que eu fiz um unboxing vídeo pra vocês então ele vai me atender por esse processador aqui, esse é um processador de TDP baixo, 65 watts mesmo ele sendo pra overclock, eu não vou fazer overclock nele entendeu, ele tá dentro aqui porque ele tem a velocidade parecida com esse processador que eu já uso aqui 3.5 GHz, então é o que vai me atender, é o que eu preciso aqui eu tracei uma linha de setup que eu quero montar, então eu tô traçando os valores em cima das peças que eu tracei que eu quero então eu vou usar esse 1500X é primeira geração, é um pouco mais antigo, mas tá ótimo a placa suporta depois eu trocar de processador em mais um ano ou dois anos quem sabe quando eu não tiver ou quando eu tiver uma oportunidade melhor eu posso vender esse e comprar um outro de segundo ou até de terceira vai depender da minha situação financeira no dia, no momento e do mercado e o que eu vou precisar a princípio está muito bom isso aqui pra mim, já tem placa de vídeo, entendeu aí, mas pra quem quer a opção de comprar esse processador aqui na caixa com o cooler da AMD, ele também tem, na mesma loja, também tem essa mesma, tem a mesma loja tem ele disponível aqui ó, por 328 reais com 23 de frete pode ser até que eu faça isso, vai depender do momento, do dinheiro que eu tenha disponível pra comprar beleza? memória memória, eu vou usar esse daqui, vou comprar esse modelo aqui de 3.000 MHz e um pente de 8GB apenas por que que eu vou fazer isso? a princípio eu já tenho memória aqui dessa marca pra testar na placa beleza, assim que eu comprar o processador e tiver perto de chegar ou já tiver chegado no Brasil eu vou comprar a placa ou vice-versa é que eu queria que chegassem ambos juntos pra poder testar tudo não quero ficar esperando uma coisa chegar pra testar aí depois eu perco o prazo de troca de qualquer coisa, o prazo de reclamação então qual é a minha ideia? é quando ambos estiverem bem próximos ou se eu comprar o processador e por exemplo ah, o mesmo já está em Curitiba aí eu compro a placa entendeu? eu faço isso aí, eu compro a placa por quê? e até porque pode ser que a placa a placa esteja com um preço melhor lá e aí eu até pego um desconto, quem sabe pode estar com preço mais caro também pode acontecer mas aí eu vou continuar pesquisando até achar uma que atenda a minha necessidade beleza? mas aí a ideia é fazer isso que tudo chegue junto eu não quero, eu não gosto de ficar riscando de comprar e ficar um mês, dois meses aí com a placa ou com o processador esperando ter um ou outro pra poder fazer teste ou se eu tiver onde testar meu processador meu medo é quando eu compro da China e não ter como testar nem quando eu compro aqui do Brasil mas é o que vem da China então eu quero poder testar não ter problema de fazer testes chegar tudo junto e poder testar eu já tenho memória aqui pra poder testar beleza, dessa marca mas o que eu pretendo usar pra esse setup que eu quero fazer é esse modelo de 3000 MHz de 8GB comprar um Paint e depois comprar outro beleza? deixar a máquina com 16 e assim que eu puder eu coloco mais uma depende a gente puder ou a necessidade do que eu faço beleza bom galera essa é a dica que eu tô deixando aí do setup que eu tô querendo montar se alguém tiver uma sugestão ou até dica de valores ou até mesmo de outras opções de placa e processadores que esteja com valor e seja uma opção melhor pode deixar aí nos comentários que eu agradeço que até me ajuda e ajuda outras pessoas também que estão na procura beleza? e se você não é inscrito se inscreve aí no canal deixa aquele seu like família beleza? e tamo junto fique com Deus e até o próximo vídeo e fui!